O ator Vitor Cugula, que interpretou Lucas na novela Mulheres Apaixonadas, revelou em suas redes sociais uma série de mensagens ignoradas por Bruna Marquezine, que desempenhava o papel de Salete na trama de Manuel Collons. Ambos faziam parte do núcleo infantil da novela, que retornou à televisão nesta segunda-feira. A primeira mensagem, enviada em novembro de 21, dizia Já em março do ano seguinte, Cugula enviou outra mensagem a Bruna. Oi, Bruna, tudo bem? Será que você podia me devolver aquele casaco que te emprestei outro dia? Hoje, o jovem ator de 26 anos enviou mais uma mensagem para a atriz, que em breve estará nos cinemas do mundo inteiro no filme Besouro Azul, Da DC E aí, Bru, vamos fazer a confraternização da galera das antigas? Só quero quem participou de Mulheres Apaixonadas, eu, tu, Tio Tony, Maneco Sem gente de fora, uma parada a mais nós mesmo, afirmou Cugula Vale ressaltar que Tio Tony refere-se a Tony Ramos, enquanto Maneco é o apelido do autor da trama, Manuel Collons E aí, Bru, vamos fazer a混